Bota uma musiquinha aí, ó Dança aí, ó Ô Juliana Cadê? Tem Juliana aí? Hoje vai ser um tutorial de maquiagem fácil com olhos coloridos Pega a minha água micelar, que eu tenho usado bastante, da Nivea E vamos começar a limpeza dessa pele Eu acabei de lavar meu rosto com sabonete facial Acabei de remover, na verdade, uma pele bem fininha que eu tava no dia a dia Então eu vou lá, ó Limpo tudo, mesmo tendo lavado o rosto com sabonete Você precisa vir com o tônico e fazer essa limpeza Eu já vou pegar essa água fixadora aqui da MAC, tá? É um fixo Duas horas depois A água micelar da Nivea eu usei e agora estou usando o hidratante Ó, vou pegar um pincelzinho assim, duo fiber Espalho agora bem, tá? Em toda essa região aqui, ó Pode espalhar também Então eu vou pegar esse primer aqui Que é da Mimakili Onde eu tenho os poros bem dilatados Abre a pele pro produto entrar nos poros Peguei um pincel língua de gato E vou dando batidinhas assim, ó Só batidinha, ó Porque ele vai entrar nos poros, tá? Coloquei lá Ó, eu senti que ele... Ó como ele fecha Como é impressionante, cara Vou começar aqui com o meu corretivo Que é o Yellow da Catarine Rio Líquido Esponja da Mari Saad Lavadinha, tá? Úmida, bem fofinha Pra gente trabalhar aqui Fui lá com a esponjinha Hoje a gente vai usar essa base aqui Vou até abrir ela Que é a base da Shio da Catarine Rio De alta cobertura Ó, ela é bem consistente Centro lá da testa Chegou perto do cabelo Pinta as orelhas Não esquece de pintar as orelhas Pega um pump de base Desce aqui Vou pegar essa base da Shio agora Numeração 6 Pra trabalhar um contorno aqui nessa região Pincel Dual Fiber Só que chato, sabe? Ele é chato, ó Achatado Hum... Mais ou menos Mais ou menos Deixa eu pegar a esponja que é mais rápida Gira aqui o lado da esponja Limpo E vou trazer essa cor de base Mais escurinha Do alto da minha orelha Aqui em direção A ponta da minha boca Do outro lado Vou trabalhar do mesmo jeito Lá no topo da testa Com a esponja eu acho mais fácil De... Mais prático De esfumar Eu também Vou botar aqui na papada Só um pouco, tá? É, tá bom Vou usar esse corretivo aqui Que é bem clarinho É o Prolong Wear da MAC Vou vir com ele Vou trabalhar na zona central aqui E eu quero que ele traga luz Aqui pra essa região Trago essa iluminação toda aqui Lembrando que toma cuidado Porque tudo que é claro Tudo que você ilumina Você coloca pra fora Você realça, tá? Meu blush favorito Que é esse da MAC Aqui, ó Vou trazer ele bem aqui Na boquinha de cheira peido Boquinha de cheira peido Eu vou dando batidinhas Lembrando que essa pele Tá úmida Vou pegar esse meu bronzer Aqui pra contorno Dark Chocolate Ó, vou pegar esse pincelzinho Assim, chanfrado Fofinho Vou pegar o Dark Chocolate Bem aqui, ó Só por cima desse contorno Vou pegar essa paletinha, ó Que é bem baratinha E ela é bem pigmentada É da Belle Angel Pincel 118 Eu vou pegar essas duas cores aqui, ó Um marronzinho mais clarinho Um marronzinho mais escurinho Tiro o excesso do pincel Eu trabalho aqui uma linha inferior Rindo aqui os pelos da minha sobrancelha E trago um pouquinho aqui no cantinho interno Faço do outro lado o mesmo jeito Pego um pouco mais Pego um pouco mais Trago lá no alto Aí eu pego um pincelzinho assim Pra pentear a sobrancelha Já venho aqui e pentei, ó Já esfuma Faz os pelinhos do canto interno bem suave Prolong rear da MAC Mesmo Nem mudei Pra não ficar trocando muito 172 Pincel da Daya Pincel língua de gato assim pequeno Vou trazer pra cá E vou trazer pra cá também Então, ó Eu venho lá e recorto Toda a região da minha sobrancelha Isso aqui vai servir como primer, tá? Vai virar uma tela em branco aqui Pra que a gente possa trabalhar Pegar, pigmentar mais as cores Fixar mais as cores Do outro lado o mesmo jeito Espalha Uma gota já deu pra bastante, ó Eu vou pegar esse iluminador Que eu quero Eu só usei aquele guia com vocês Na live, né? Que é da linha da Eu vou pegar esse tom aqui, ó Pérola Vou tacar ele aqui TACALE PÓRORS Mete ele Mete ele a agulha Vamos começar a selar aqui Com o pauzinho translúcido Que é o da BITARRA Da BUILD Tira os vincos Pra não marcar ali Com tudo Quando a gente vier com o pó Esse é o grande assim Esse aqui é o F25 Agora eu vou varrer Vou usar aqui essa paleta Que é linda Ela é na Paula Marçal Eu vou dar batidinhas aqui, ó Pra deixar tudo uniforme Que não pode Deixar acúmulo Peguei ali, ó O pincelzinho Só botei um pozinho ali Naquele canto E no canto interno aqui Pra não entrar sombra demais Sensacion Quero com ela É um rosa Vou começar com ela aqui, ó No meu canto externo Do meu olho Canto externo Trabalhando bem aqui No ossinho O que é o ossinho do olho? É o meio do olho aqui, ó Meio do olho, certo? Aham O pincel da Dye Makeup Que vem no kit assim, ó Que ele é bem fofão Vou esfumar tudo isso aqui O que fica de restinho no pincel Eu vou rolar e esfumo pra fora, ó Ó, tá vendo? No esfumado E nesse outro olho aqui Trabalhando do mesmo jeitinho Que a gente tá fazendo Pra você não se perder no passo a passo Pegar aqui um pincel de sombra Pincelzinho achatado, ó De sombra Não pega de esfumar, não Eu vou vir nessa cor aqui agora Num laranjão, ó É um olho bem diferente Ó, eu não subo tanto, tá? Deixo só o laranja aqui Pegue um pouquinho de pó translúcido Nesse pincel bem pequenininho Assim, ó Bem pouquinho na cerdinha dele Muito pouco Trago só aqui, ó Só pra eu conseguir esfumar aqui De forma que fique leve aqui A transição, sabe? Faz com um pozinho lá, ó Vou pegar essa sombra aqui Esse rosa bem clarinho Peguei até com esse mesmo pincel Que já tava surgindo aqui De rosa Só pra eu selar ali E trazer essa cor ali Fazer uma transição Pincel 143 Da Dye Makeup Que ele é bem aberto, ó Certa E agora eu vou vir aqui E vou dar uma esfumadona aqui, tá? Ó Gira Gira, gira, gira Pode entrar lá Ele tá limpo, tá? Não vai manchar Pincelzinho assim Leque, ó E vamos varrer Logo isso aqui Que tá aqui de pó Tudo que caiu também, né? Lápis de olho Da Natália Capelo É muito bom o lápis dela Muito bom mesmo Olha isso Ele é super preto Venho por fora, ó Não vou fazer o muitão não Preitão não, sabe? Vou ver até ali Esse pincel aqui É bem pequenininho Da Dye Eu vou vir com ele aqui Sem nada Ele tá limpinho E eu vou esfumar Esse lápis Ainda sem nada Ó Tá vendo? Ele é em gel Então Num instante Ele vai E esfuma Eu vou vir nesse marrom Só pra eu colocar aqui Sabe? Por cima Por dentro do preto Eu vou vir nesse choque Ai, ai E vou vir aqui por fora Só pra fazer o acabamento Pra ter uma harmonia Com aquele esfumado superior ali Na bordinha aqui, ó Tá vendo? Ó Encontro ali Com rosa De cima Com rosa De baixo Peguei o laranjinha Só pra fazer o acabamentinho Aqui Vou trazer uma sombrinha preta Rente aqui Os filhinhos, ó Sentir que faltava Uma sombrinha preta Peguei um pincel Só limpo aqui Pra fazer essa borda Aqui E com um pouquinho de pó Só pra fazer Um limpezinho Aqui por baixo Ó Vou vir com um brilho Bem fininho Não vou nem botar cola Só pra ele ficar Bem sutil Sabe? Sim Ó Botei só no arco ali, ó Tá vendo? No arqueado Que aí eu vou encontrar Já já com o iluminador Aí eu vou trazer pra cá, ó Tá vendo? Que maravilha Ó Delineador da Inglot Pincelzinho chanfrado Bora lá, ó Vou começar aqui do meio Vou até o final Vou até o final Vou até o cantinho aqui Com o olhinho aberto E vou aqui agora Fazer um puxado E agora eu faço outro puxado E agora eu faço outro puxado Sabão Cracá Sabão Cracá Não deixo os cabelos Do Do Toco Enrola Ó Vou fazer logo outro olho Depois a gente vem pra essa parte aqui Aí eu arrumo ali Eu dei uma chorada ali Aí a gente ajeita, entendeu-se? Um rímel na parte superior Será que eu uso esse? Não sei Esse cílio aqui é da Dye Makeup, tá? A cola que eu tô usando é da Pra Maquiar E bota o canto externo E bota o canto interno Bota o outro, limpa a pinça ligeiro Pinto lá de preto Delineador da Natália Capello Líquido Tirar toda a colinha ali Que estiver aparente Fazer o acabamento Pega o pincel assim, ó, de detalhe Pega o delineador Aí eu venho lá no cantinho do olho E faço o que eu quero fazer Só porque aqui não ficou tão preto Ó, agora ficou preto Pega o gel da Catarina e Rio Sobrancelha Vou pentear aqui na sobrancelha Bora continuar aqui no babado do contorno, hein? Pincelzinho pra eu trabalhar aqui minha venda Faço aqui uma linha reta vindo do início aqui, ó, pra minha sobrancelha Eita, caguei bem ali, ó, demais Botei demais Pega um pincelzinho assim de pó E esfuma, ó Pega o blush Só pra eu dar umas batidinhas aqui de levinho, nada demais E vou voltar no iluminador Desenho do beijo Com esse lápis da Catarina e Rio Que é o Nuri Venho com o dedo aqui, ó, limpo Bem clarinho, ó Só espalho ali pra dar uma corzinha no tom de rosa Ó, bem pouco batom Rose da Dylos Bem baratinho esse batom, eu amo Volto com o lápis da Catarina e Rio Peguei esse gloss aqui Que esse gloss é da Ruby Rose Que eu adoro esse gloss, hein, meu Esse fixo que a gente usou lá no início Agora a gente vai borrifar aqui Me segue lá no Instagram, hein Arroba Marília Makeup Oficial Arroba Marília Makeup Oficial Certo? Cheiro Amo vocês E até qualquer hora Tchau, cabritas! Tchau, cabritas! Tchau, cabritas! Tchau, cabritas! Tchau, cabritas! Tchau, cabritas!